Pode ficar ainda sem cadeira na mesa diretora. O partido cedeu assentos a aliados para tentar eleger Arlindo Quinalia, que falou em acordo para obter lugar para os petistas. O governo já está até se mobilizando para comprar a fidelidade dos deputados e partidos aliados, oferecendo cargos dos segundo e terceiro escalões, né? Ali do baixo clero, né? A intenção é reduzir os impactos negativos da eleição do PMDBista Eduardo Cunha, que deveria ser uma aliada do governo, mas que tem sido uma verdadeira pedra no sapato da presidente Dilma Rousseff. Ninguém consegue sobreviver politicamente tendo a Luísa Mercadante como coordenador político. Ele é o general das derrotas. Lula, sempre muito esperto, não nomeou o Mercadante nem para porteiro do Palácio do Planalto com todo o respeito aos porteiros, porque o Lula era esperto. Como diz Marco Aurélio no julgamento do Mensalão, ele é safo, né? A Dilma já ingenuamente o nomeou. E o trio que coordena o governo político é incrível. O Mercadante, que é conhecido pelo episódio de 2006, quando ele patrocinou um dossiê falso contra José Serra aqui, no episódio, o outro Miguel Rosseto e o outro Pepe Vargas, que são pessoas desconhecidas. Eu garanto que se Miguel Rosseto e Pepe Vargas caminhar pela Câmara dos Deputados, ninguém sabe quem são. Ele tem ainda aquele sonho de se candidatar à presidência da República? Ele pensa, né? Ele pode sonhar qualquer coisa, né? Ele só tem uma qualidade, agora que eu me lembrei, ele é santista. Mas, de resto, as qualidades são quase que nulas, se é que existe alguma. Além dessa, de torcer para o Santos Federal Clube, que deve ter sido influenciado pelo pai, né? A Câmara dos Deputados 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 A Câmara dos Deputados